A CIDADE NO BRASIL Fico a pensar nas obras de tuas mãos O céu azul de estrelas pontilhado O teu poder mostrando a criação Então minha alma canta-te, Senhor Quão grande és tu, quão grande és tu Então minha alma canta-te, Senhor Quão grande és tu, quão grande és tu E quando enfim Jesus vier em glória E ao lar celeste, então me transportar Adorarei, prostrado e para sempre Quão grande és tu, quão grande és tu Então minha alma canta-te, Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Quão grande és tu Quão grande és tu